Você falou sobre a logística full e flex, que na minha visão são três pilares que crescem cada vez mais, que é ponto de envio, a galera fica apegada à coleta e tal, na minha visão esquece isso, isso aí é muito menos escalável, como Alexandre, não estou falando como Mélio, que eu não posso falar como Mélio, falando como Alexandre, o movimento que a gente vê a nível nacional é cada vez mais pontos de envio e cada vez menos coleta, porque os caminhões também estão coletando cada vez mais full film, ampliando rede, a malha e etc. Fulfillment, que é indiscutível, a realidade para todo mundo, e flex, não sei até que ponto você pode falar para a gente, mas tem previsão, 2021 é o ano disso sair só de São Paulo, grande São Paulo, da gente conseguir até regionalizar um pouco mais as vendas, os sellers poderem fazer entrega do Chega Hoje, de uma forma agressiva em outros lugares? A gente tem uma preocupação com a malha logística, o mercado livre, e eu acredito, nesse primeiro momento, que o que nós vamos olhar para os próximos pelo menos seis meses é realmente a agência de envios e o cross-docking, coletas. Então é aumentar os hubs, aumentar os service centers espalhados por todo o Brasil. Quando eu vi, esses dias tivemos uma reunião com o nosso diretor aqui no Brasil de transportes, ele mostrou o mapa do país, quando a gente olha para o Brasil, a quantidade de service centers, a quantidade de hubs para aumentar o cross-docking, coleta, agência de envios expandindo para todo o país. Então assim, você vê uma pulverização desses dois, desses dois métodos de envios, muito forte em todas as regiões. É óbvio que quando a gente passa para a questão da região norte, o Acre, por estar muito distante, a gente vê que realmente é um pouco mais difícil trabalhar naquela região. Mas passando dessa região, a gente olha Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, isso é muito forte nesses dois pontos. Então estamos alinhados na questão de pontos de envio, vai aumentar as agências e vai aumentar a questão das coletas também nos outros estados. Isso é fato para 2021. E aí, quando a gente olha para o FU e Flex, Flex, o que eu posso passar é que a experiência ainda não é totalmente boa, mesmo fazendo em São Paulo. Então tem muito para melhorar. Por quê? Quando se contrata transportadoras, inclusive para o Mercado Livre, indicar essas transportadoras, o Mercado Livre é muito grande e as transportadoras são muito pequenas, a capacidade é muito pequena. Então ela levanta a mão e fala, eu consigo atender. Ela atende até a primeira semana, na segunda semana ela entende o que é o Mercado Livre e capota. Então não dá para a gente expandir o negócio que nem São Paulo tem estrutura. Então a gente tem que olhar isso, a experiência do consumidor de novo. Então não dá para expandir se não tem estrutura nem no estado mais estruturado do país. Então é a realidade que a gente tem hoje. E o FUFILMIT é a realidade do que está acontecendo mesmo, enfim, com os centros de distribuição sendo expandidos. Terão novos centros de distribuição, não posso falar de onde serão, mas esse ano vai ter mais ainda. Lauro de Freitas sendo trabalhado com muito carinho ainda mais. Extrema até junho entrando já em operação. Governador Celso Ramos, para quem não sabe, já está operando sim. Então já tem a operação em Santa Catarina, o CAD Floripa, ele já está funcionando. Ele está funcionando em um determinado local. Em breve ele vai se expandir também. Então assim, já está funcionando. Extrema até junho ele entra no ar também, além de outros centros de distribuição que vão atender o Mercado Livre. Então é importante que vocês saibam disso. A gente vai trabalhar toda a Melinete, quando eu falo Melinete é a rede logística. Então ela vai aumentar. Na segunda-feira, às 18 horas, nós divulgamos os resultados do Mercado Livre. E aí só para que fique todo mundo também alinhado, para aqueles que querem investir, Melinete 34 aqui no Brasil, debêntures, ou aqueles que querem investir nos Estados Unidos também, a gente anunciou na segunda-feira que nós vamos investir 10 bilhões de reais no Brasil em 2021. Então 10 bilhões de reais são investidos pela companhia somente no Brasil. Ah, por quê? Porque é um país estratégico para a companhia, um país que passa de 60% de participação dentro do grupo Mercado Livre, da corporação. Então a gente olha nos 18 países, o Brasil é 60%. Então não é à toa que Marcos Galperin, junto com o Estélio todo, e todos os acionistas, e todos os stakeholders, todo mundo que investe nessa empresa, teve a decisão de vamos investir realmente os 10 bilhões no Brasil. Para onde vai esses 10 bilhões? É óbvio que a gente está olhando para coisas importantes, principalmente no meio da pandemia. Logística, meios de pagamento, e melhorar as ferramentas que nós temos dentro do site. Então tudo isso vai ser contemplado. Então para ter mais CD, para ter mais cross-doc, para que vocês tenham acesso ao serviço de coletas, onde tem vendedor, tem lá a coleta do Mercado Livre, vai chegar em todos os estados, a gente vai expandir o service center, e tudo isso precisa de dinheiro. Então 10 bilhões de reais estão sendo destinados para o país. Se a gente for olhar isso, é tão explosivo que isso equivale ao investir pela empresa no país nos últimos 4 anos. Então isso é muito interessante. E quando eu falo sobre os 10 bilhões, é importante também a gente agradecer aos nossos vendedores, aos empresários que investem também na empresa. Porque a receita líquida nossa, a gente divulgou, somou em torno de 1,3 bilhão de outubro a dezembro, a alta anual de 96,9% em dólares, mesmo diante de uma depreciação cambial. Então assim, os vendedores, eles estão investindo também, eles estão acreditando. Ninguém investe em empresa que... Ninguém bate um cachorro morto, né? A verdade é essa. Então quando se tem vendedor que fala, mesmo os que falam mal, os haters, bate porque o cachorro está vivo. Se o cachorro estivesse morto, ninguém bateu. Então é legal, continuem batendo. Aqueles que falam mal, continuem falando, mas de forma construtiva, porque investir 10 bilhões de reais não é à toa não. Ninguém investe 10 bilhões de reais no mercado que não acredita. Então, para a gente deixar mais claro, é aqueles que estão batendo, é porque ninguém bate em cachorro morto. E aqueles que estão andando com a gente, estão pelo menos... Eu pelo menos quero estar colado, nem que seja na asa do avião. Então isso é importante para que a gente continue crescendo. Estamos crescendo, estamos investindo, vai continuar investindo. E isso é importante para todos nós. Andrezinho, saiu o faturamento total do ano de vocês? Quanto foi? O volume bruto de vendas e GMV, que a gente fala no trimestre, somou 6,6 bilhões de dólares. Uma alta no alto de 69,6% em dólar e sempre 9,7 moeda corrente. Então, porque a gente divulga só do trimestre. Em breve, dá para consolidar tudo isso. Mas se olhar no trimestre, o volume bruto de venda, 6,6 bilhões de dólares é muita coisa. Caraca, é o que vocês falam de ser mais de 40% do mercado. Isso consolida um pouco o que eu falo para aqueles cabeções que às vezes vêm e querem comparar com quem está chegando agora, o que o Andrezinho falou, e querem comparar tamanho. Não tem como, não tem como. O maior volume está aí, cara. 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 O maior volume está aí, cara.